Eu custei a entender, mas é verdade. A maioria de nós, a maioria das pessoas que estão encarnadas aqui na Terra, está na sua primeira encarnação. Isso é real, gente. De 1800 para cá, nós tivemos um aumento. A Terra atingiu um bilhão de habitantes em 1800. De 1800 para cá, que a gente tem quase oito bilhões. Olha o boom que deu. Então, a maioria de nós está realmente na primeira reencarnação. É por isso que tem muita gente que diz, ah, eu não acredito em reencarnação. Não acredito nessa história. Ou porque nunca teve lembranças de reencarnações. É porque não teve mesmo. As lembranças delas estão mais distantes. Estão de outros planetas, lá de fora. Aí é uma memória mais antiga ainda. Que quando ela se acoplou nesse corpo biológico, aí mesmo é que babou. Perdeu tudo que ficou lá para trás. Só recobra quando sai em projeção, na maioria das vezes. Então, se você não acredita em reencarnação, não fique triste que realmente pode ser uma memória sua pelo fato de você estar passando pela primeira encarnação aqui na Terra. Eu sei que é difícil a gente falar isso. O papo é longo. Mas começa assim, tá? Começa a pensar nisso aí com carinho. E aí E aí E aí E aí